Um fato chamou a atenção de moradores do bairro Vila 2000 em Confresa nesse início de semana. Um incêndio a um automóvel. O caso aconteceu na rua Santo Afonso, que é a principal linha de acesso à unidade do Sidetran. Conforme apurou a redação, uma pane elétrica teria provocado o incêndio no veículo modelo Fiat Uno. Alguns populares tentaram apagar o fogo, porém ele se alastrou de forma rápida. Com o incêndio, ninguém ficou ferido. Houve apenas o registro de danos materiais. Houve apenas o registro de danos materiais.